Olha o que ele fala sobre o Neymar Neymar quase já não treina Chega sempre Num estado lamentável No limite de estar Bêbado E está com espírito de vingança Contra o Paris Saint Germain Em ruptura total com o clube E com o vestiário Ó, que ele tem uma ruptura Com o clube, isso já tá meio claro Há algum tempo E nisso ele tem razão Agora, ele tá acusando o Neymar De chegar Num estado lamentável no clube Muitas vezes bêbado Será que ele tem prova pra isso? A gente sabe que muito jogador Já foi bêbado Virado pra treino Isso aí vários amigos meus já me falaram Eu já perguntei Já foi virado pra treino? Várias vezes Agora, é uma acusação grave E cabe Processo Imagino Imagino que o staff Que é grande Do Neymar Vá processar E vai ter que provar E outra coisa Ele não falou bêbado No limite de estar bêbado É aquela coisa do É pra... é a defesa No limite No limite Então lá Eu não tenho documento que ele está bêbado Eu tenho documento que ele estava próximo Como é que você mede isso? Então não importa O importante é que é uma notícia Que está ocupando muito espaço no mundo todo E algumas coisas que ele fala Nós falamos todos O mundo todo fala Com outras palavras Uns mais, outros menos Que ele não treina Como deveria treinar Que ele não mergulha Fisicamente Como um grande astro deve fazer A gente falou isso várias vezes Que ele está em rota de colisão Com o PSG É mentira Todo mundo está falando isso Quer dizer, não é... Ele pode ter falado Do momento Ou mais forte Ou mais fraco Não importa Então o problema do alcoolismo É que pega E ele vai ter que falar Alguma coisa a respeito Agora Que o Neymar Está numa situação Extremamente difícil Não estou falando grana, hein? Tá? Eu acho que ele está Uma situação extremamente difícil Acho que o professor Tite Deve estar perdendo o tempo E perdendo o sono Com relação ao Neymar Voltamos à Rádio Jovem Pan Vanderlei Sempre com a sua experiência Entregou na hora Voltamos à Rádio Jovem Pan Então agora É rádio É YouTube Deixa o seu like Você que está no YouTube Só para a galera da rádio entender Jornalista francês Acusou o Neymar De treinar bêbado De treinar no limite Então Está gerando uma polêmica Agora Não é surpresa para a gente O Neymar Ele vai aguentar uma pressão Até a Champions League Do ano que vem Essa é a verdade Porque a gente já falou aqui Várias vezes O que interessa Para o Paris Saint-Germain É a Champions League Se não ganhou E isso Torna até É mais difícil Você jogar pelo PSG Né, Bruno? Sim Porque o cara Que joga no City Por exemplo Ele ganhou o inglês Ele já ganhou Um campeonato importante Está com moral Perde a Champions Mas a torcida Ah, valeu Vamos para a próxima O Paris Saint-Germain não Nada importa Que não seja a Champions Então agora Até o fim da temporada É porrada no Neymar Ele tem que saber disso Não que ele não mereça Porque o momento Não é dos melhores Não está bem Não está no momento positivo Se envolve em polêmica Constantemente E agora ele vai ser atacado Até o fim da temporada Que é mais uma E agora ele vai ser atacado E agora ele vai ser atacado